Gente, tudo bem com vocês? Vamos ao vídeo de hoje, que hoje é um vídeo de maquiagem, maquia e fala, que eu vou tentar falar com vocês e maquiar ao mesmo tempo, então vamos ver se dá certo esse videozinho aí. Vamos lá tentar fazer esse vídeo de maquia e fala. Se vocês gostam desse tipo de vídeo e querem ver mais aqui no canal, deixa o seu like e se inscreve no canal pra gente poder entender aí que vocês querem ver mais vídeos como este, tá bom? Mas vamos lá, prender esse cabelão, porque ele está assim, tipo, maior que o mundo. Hoje eu quero mostrar pra vocês uma maquiagem mais colorida. Eu não tenho o costume de fazer muita maquiagem colorida, porém, esses dias eu fiz uma que eu gostei muito e eu quero reproduzir ela pra vocês, porque maquiagem, vocês sabem que é assim, né? Quando a gente quer fazer pra gravar, meio que a gente não anima muito, mas às vezes a gente, do nada, assim, faz a maquiagem e sai super bonita e você fala, por que eu não gravei um vídeo? Porque na hora você não sabia que ia sair tão legal, não é verdade? Vou passar aqui esse balm aqui da Carmex, que eu gosto de usar, e vamos começar com a pele. O que eu gosto de fazer na pele? Tô usando a Maybelline da Fit Me, da Maybelline, e essa base é a 330 Toffee. Essa é a minha cor. Da primeira vez que eu passei ela aqui mostrando pra vocês, foi um vídeo que eu peço até mil desculpas, mil perdões. Por que, gente? Porque esse vídeo eu fiz num editor celular, num editor, assim, que, tipo, eu achei que era bom, e tava muito complicado pra eu editar esse vídeo, e aí, o que aconteceu é que o vídeo ficou muito chato, muito horrível, muito comprido, e eu senti que, tipo, não foi legal. Na hora que eu coloquei, assim, um vídeo pra assistir, eu percebi que não tava tão legal. Mesmo assim, eu coloquei porque eu tava muito querendo passar, sabe, a minha opinião sobre essa base da Maybelline. Não ficou legal, não foi legal, então, desculpa aí quem teve que me aguentar a falação toda aí da base da Maybelline, no último vídeo, e aí eu acabei fazendo também o vídeo, eu não usei ela esponja, não usei esponjinha, tá vendo? E agora eu tô usando a esponjinha, assim, mais ou menos, molhada, né? E, tipo, ela ficou muito melhor. Eu nem sei se eu vou fazer o outro, se eu vou deixar ele lá mesmo, de que tá, sabe? Eu sou muito crítica minha na hora que eu vou fazer um vídeo, então, às vezes, eu vejo que, às vezes, não tá tão legalzinho. Eu posso até apagar, assim, sabe? Porque eu sou muito chatinha, assim, com essa parte de vídeo. Então, ó, usando a esponja, tipo, ela fica muito melhor, menos ressecada, menos carregada, sabe? E dá pra ver minha pele, sim, um pouco, que não tá lá das melhores nessa minha época, mas eu gosto mais assim agora, passando com a esponja molhada, né, gente? Tá bem melhor com a esponja molhada. E aí, essa luz natural aqui pra ajudar a gente a vocês verem melhor a maquiagem. O que que a gente pode falar, gente, de assunto, tá? Até porque, desde os meus começos, assim, de vídeo, de maquiagem aqui no canal, eu sempre falei que eu nunca fui da pessoa que consegue prestar atenção, assim, sabe? Consegue conversar maquiando. Eu não sei o que que é, se é um bloqueio, se é porque eu não tô acostumada, não sei. Eu só sei que eu não tenho esse costume, assim, de estar falando sobre algum assunto, assim, até muito sério, e tá maquiando ao mesmo tempo. Então, eu fico meio perdidinha, assim, sabe? Mas, enfim, olha como fica a pele, gente. Muito melhor com a esponja, fica bem mais natural. Ah, eu também recebi alguns comentários desse vídeo que eu fiz dessa base, né, que ela é um pouquinho mais escura que eu, assim, que é a minha cor natural, né, eu também acho que ela tá um pouquinho, e aqui no Japão, a cor mais baixa que essa, ela não é minha cor, ela não vai ficar boa porque ela vai ficar muito branca. Então, como, por ser o Japão, né, eles não vão dar tanta variedade de tonalidade, principalmente a Maybelline aqui do Japão, entendeu? Então, não tenho outra, não tenho outra opção. A outra opção, ela é muito mais clara que eu. Então, o jeito é ficar com essa e fazer de conta que eu tô mais moreninha no inverno, entendeu? Que pra mim é maravilhoso. E isso vai parecer que eu tô um pouquinho mais morena, né? Aqui no Japão agora é inverno, então eu não tô, assim, aquela cor que eu gostaria de estar, entendeu? E aqui, gente, eu tô passando essa caneta aqui da... Essa marca aqui chama K Palette. Uma marca, acredito que japonesa, caneta, né, líquida. E a gente vai construindo aqui uma sobrancelha, né, gente? Uma sobrancelha de respeito, porque a minha não é por nada, mas ela é muito fininha, sabe? E antes eu tava usando essa caneta aqui, só que a caneta mais clara dela, sabe? Que eu deveria estar usando ela neste momento de estar falando com vocês. Eu deveria estar usando essa mais clara primeiro e depois essa mais escura. Até deveria ter feito a sobrancelha antes de começar essa maquiagem. Mas eu quero começar do começo com vocês, porque tem muita gente que é nova no canal e às vezes não sabe como que eu preencho a sobrancelha. Teve também alguns comentários elogiando a minha sobrancelha nos últimos vídeos. Eu fiquei vidrada nessa sobrancelha, não sei o que lá... Eu acho que me dá mais personalidade a sobrancelha e é uma coisa assim que antes eu não ligava e agora... E agora eu ligo muito. Ó, deixa eu chegar mais perto com vocês, tá vendo? Essa aqui é a mais clara. Essa aqui é a mais escura, tá vendo? Então, eu deveria estar usando a mais clara, mas eu não tô usando. Então agora eu gosto de usar às vezes a mais clara, mas nessa parte da frente, pra ficar mais suave, sabe? E suavizando, e eu vou esfumando aqui, ó. Tipo, essa aqui que eu gosto de usar. Eu dou aquela preenchida nela com um pouquinho dessa sombra marrom. Pronto. Sobrancelha tá aí, mais ou menos feita. E meu cabelo está carinho. Então, gente, continuando aqui a maquiagem, eu tenho esse pincel aqui, que ele está levemente sujo com sombra rosa e laranja. Esse aqui. Porque é o pincel que eu gosto de usar, é, laranja, rosinha, ó, aqui na bochecha. Então, eu já gosto de vir aqui e passar ele assim, ó. E já esfuma ao mesmo tempo. Fazendo o contorno, eu gosto, tô gostando de fazer ainda com esse quarteto aqui da Elf. Eu gosto de fazer com esse marronzinho, mistura entre claro e escuro. Essa passada e já vou fazendo esse risquinho aqui, que eu já tenho aqui meio que marronzinho já, né? E aí, o sol já tá baixando e eu já tô com aquele medinho básico de não dar tempo de vocês verem esta make-up na luz natural. Essa base da Maybelline, que eu usei aqui, é, eu não tenho necessidade de usar pó. Não tenho, não sinto necessidade, então, por isso que vocês não vão vendo eu usar o pó. Agora, nós vamos pra parte da sombra, que é a que eu vou usar aqui, este quartetinho aqui da Elf, olha. Umas cores bem quentes, é o Blush Palette Número Dark. Ele tem essas cores e eu vou usar, junto com esse pincel aqui mais gordinho, e laranja aqui. Essa cor aqui mais alaranjada, que é um laranja bem mais escuro, assim, mais queimado, tá vendo? Eu vou usar esse aqui na parte da minha pálpebra. Aqui, ó, tá vendo? Vou passar de novo. Se vocês quiserem fazer um laranjinha de transição antes, né, de fazer isso, ó, vocês podem fazer, assim, fica à vontade, né? Mas, ultimamente, eu tô achando, assim, super legal de pegar esse pincelzão e já ir fazendo assim. Porque é mais fácil, sabe? Aí, agora, eu vou pegar um pouco desse super rosa aqui, ó, esse mais rosa aqui, aqui nesse cantinho aqui, da pálpebra móvel. Eu vou passar aqui, ó, molhar um pouquinho pra ele ir pegar mais forte aqui, ó. Os nojentinhos de plantão. Não vou gostar dessa parte, porém, é o que tem pra hoje. Aí, eu vou pegar mais um pouco desse laranja pra dar aquela misturada nas cores. Agora, eu vou pegar esse pincel que eu tava passando esse rosa e vou passar o laranja embaixo. Esse pincel aqui, que ele já tá meio, é, laranjadinho. Eu já vou começar a fazer aqui um pouco de blush. Aqui, ó, esse laranjinha eu vou passar aqui. E eu vou passar ele no, nesse mais escuro aqui, olha. Esse aqui mais escuro. Esse aqui mais perto do contorno pra dar uma... Uma carregada aqui nele. Mais escuro. Deixar ele mais rosado, tá vendo? Bem carregadinho, tá vendo? Vou passar até aqui um pouco. Próximo do nariz. Pra ficar toda rosinha. Eu vou usar esse aqui da Stila. É o Gold Glow. Um trio de sombras. E são todas com brilho, né? Aí, eu vou pegar um pincelzinho. Eu só vou usar esse mais claro aqui. Tá vendo? Tá vendo? Eu acho ele super bonito. Um tchanzão na pele negra. Um glowzinho aqui. Passar um pouquinho no dedo. O olho. Terminar o olho, né? O olho eu vou passar um delineado. Na maquiagem original que eu fiz, eu não fiz delineado. Mas eu sei que tem muita gente que gosta e que não dispensa um delineado. Então, eu vou fazer, usar essa canetinha aqui. La Rose de Versalhes. É uma marca japonesa. É uma caneta que ela também é 24 horas. É uma caneta marrom. Ela não é preta. Vocês fiquem a critério de vocês. Eu tô gostando muito de usar caneta marrom. Porque eu acho que ela fica mais chique. Então, vamos aqui fazer o delineado daquele jeito que a gente acha que vai dar certo, né? No vídeo pra vocês. E aquele risco que a gente vai tentar fazer parecido. Não ficou parecido. Eu não tô puxando, tá, gente? Esse é o lado que praticamente sempre dá certo. Ficando bom? Vai. Vamos deixar assim que tá parecido. E agora eu vou passar... Opa. Máscara de cílios. Que a que eu tô usando é a The Colossal. Sempre. Forever. É essa daqui que eu gosto muito de usar. E a Volume Express. Nas lojas, assim, normal, ela não acha mais. É muito estranho isso. Porque antigamente vendia. E agora simplesmente não tem mais no Japão. Então, eu acho em um lugar na vida no Japão. Toda vez eu acho em uma loja. Tipo, no Japão inteiro eu acho em uma loja. Aí quando eu vejo, a loja fecha. Eu não acho essa máscara vendendo mais. E eu morro de medo de comprar pela internet. Porque... Eu tenho medo de achar... Coisa que não é verdadeira, sabe? Coisa falsa. Então, por isso que eu não... Não me arrisco a ficar pedindo coisa pela internet. De maquiagem. Vocês também têm medo de comprar coisa pela internet e vir falsificada? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber o que vocês acham. Acho que minha testa tá meio brilhosa demais. Mas, enfim. Gente, eu tô gostando muito de iluminar, sabe? A bela. E aí, gente? O que vocês acharam? Tão achando. Tá boa? Tá super iluminada, né? Tô gostando bastante. E agora vamos ao batom. Um lip tint, na verdade. Eu já mostrei algumas vezes nos vídeos. E esse daqui, ele é da... Na loja Tony Moly, que eu comprei. E essa loja vende vários batonzinhos, várias coisas coreanas, que esse aqui também é. Ele chama Shock Lip. Shocking Lip. E a cor dele é orange. Que é laranja. E a cara do verão que está no Brasil. Que eu gostaria de estar neste momento, mas não estou. Ele... Ele... É assim. Você vê? Deixa eu esquecer de tirar o... O lip, que eu tava por baixo. Peraí que eu já volto. Tirei já. Você vai passando e vai... Tem que ser laranja, eu acho. Deixa eu passar mais uma camada de máscara, que já está na hora. Tá. Acabando, gente. E uma coisa que eu não estou dispensando é o marronzinho embaixo do olho, né? Ainda não acabei, ainda não, gente, o batom, viu? Eu vou... A melecão... Eu espero um pouquinho, aí ele vai... Penetrando, sabe? Porque ele é uma tinta, assim, que é... Demora a sair depois da boca. Bom, gente, eu vou passar só este lapisinho da NYX na parte de baixo do meu olho. E aí... E aí... Brown Bloom. Tá bom, galerias? Então, eu sou carne em mim de novo. Eu não consigo ficar sem, que é passar máscara nessa parte de baixo aqui. E aí, gente, estão gostando dessa maquiagem? Vão querer mais ver mais videozinhos. Fazendo maquiagem, vindo aqui... Falar um pouquinho... Falar um pouquinho... Como vocês sabem, eu não sou profissional de maquiagem, só o que eu faço em mim mesmo. E, de vez em quando, eu vou me jogando nas coisas. Igual agora, essa maquiagem bem colorida. Solta desse cabelo. Então, eu espero muito... Então, eu espero muito que vocês gostaram deste vídeo fazendo esta make-up linda, maravilhosa e iluminada, né? Aqui. Então, gente, foi este o vídeo de hoje. Vídeozinho de maquiagem, o que vocês acharam? Deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações pra você estar recebendo os vídeos toda vez que sair um vídeo novo aqui no canal. Tá bom? Então, a gente se vê no próximo vídeo, então. Beijos a todos e até mais! Tchau!